A beleza é uma coisa que está somente na cabeça dos seres humanos, porque de verdade o pet não se importa se ele tá tosado, se ele tá peludo, se ele tá de laço, se ele tá de bandana, se ele tá com uma tosa bonita, uma tosa feia, o que ele quer é aproveitar a vida e ter qualidade de vida. Se eu pudesse falar alguma coisa pro Pedrinho seria o seguinte, Pedrinho, meu terrorzinho aqui do pet shop, vamos cuidar de você até você ficar bem velhinho e eu quero que você chegue com 16 anos pulando desse mesmo jeitinho de hoje, porque aqui a gente aceita o pet como ele é e você é muito especial pra gente.